Meus amigos, hoje é a eliminação, a última eliminação do Big Brother Brasil, depois disso vem a final. E aqui nesse vídeo nós vamos ver o que aconteceu, porque teve reviravolta, está muito emocionante. Ontem nós pudemos conferir a enquete da UOL mostrando a eliminação do Arthur Aguiar. Como assim o Arthur vai ser eliminado? Mas hoje já tivemos uma grande reviravolta. Vale frisar uma informação importante, a equipe do Eliezer em um primeiro momento tinha focado em hashtag fora Arthur, o que era uma loucura, porque vamos ser sinceros, o Elie pode ser até legal, mas ele não tem torcida. A torcida que levou ele até o top 4 é a torcida do Arthur, então a equipe do Elie se voltar contra o Arthur é a pior coisa que eles poderiam fazer. E aí eles mudaram de opinião e agora são fora DG. Só que aí meus amigos, começa a complicar a situação, porque em um primeiro momento eles conseguiram voto para tirar o Arthur, agora eles estão votando para tirar o DG. Isso divide votos e faz com que o Elie saia prejudicado nessa história. Eu acho assim, se a equipe teve um posicionamento no começo, tem que manter aquele posicionamento até o fim, senão quem sai prejudicado é o emparedado. Mas vamos ver as parciais neste exato momento, quem está saindo e quem está indo para a grande final do Big Brother Brasil. Bom, na enquete da UOL, como eu já disse para vocês, nós vimos o Arthur saindo ontem, só que hoje o Arthur já está em terceiro. O Elie está com 45,09% dos votos, o DG com 34,27% e o Arthur com apenas 20,65%. Na enquete da Notícias da TV, nós temos o Arthur com 13,19%, o DG com 37,7% e o Elie com 49,08%. Agora vamos para as parciais do Twitter, que como eu já disse para vocês, são as mais confiáveis, geralmente batem muito com o resultado oficial da Globo. Bom, o Elie está aqui com 71,8% dos votos, o Arthur com 21,3% e o DG com 6,9%. Outra parcial de outro Twitter mostra o Elie com 70,2%, o Arthur com 15,3% e o DG com 14,4%. Você quer continuar acompanhando essas parciais? Vai lá no meu Instagram, arroba MarqueávelOficial. Lá nos stories, vou estar atualizando hora a hora essas parciais para vocês verem exatamente como que será a eliminação de hoje à noite. Muito obrigado, voltarei aqui com outros vídeos, continuem ligados na nossa página e tchau!